Ok, Bahia! Senhora da Conceição, como é bom te ver ao mar! Senhora da Conceição, como é bom te ver ao mar! É céu, é terra, é mar! Eu vim de longe, peço a Deus pra lhe ajudar! É céu, é terra, é mar! Eu vim de longe, peço a Deus pra lhe ajudar! Senhora da Conceição, meu bom Jesus de Nazaré! Senhora da Conceição, meu bom Jesus de Nazaré! Conto de Bahia não tem que ter, minha gente! Conto de Bahia não tem que ter! Conto de Bahia não tem que ter, minha gente! Conto de Bahia não tem que ter! Senhora da Conceição, como é bom te ver ao mar! Senhora da Conceição, como é bom te ver ao mar! É céu, é terra, é mar! Eu vim de longe, peço a Deus pra lhe ajudar! É céu, é terra, é mar! Eu vim de longe, peço a Deus pra lhe ajudar! Eu vim de longe! Abertura